Eu se for ver um telejornal, eu tenho que ver 150 coisas que não me interessam até chegar ao tema que me interessa. E o grande desafio de quem trabalha com televisão é esse. É quem trabalha com televisão perceber que as pessoas hoje não querem consumir aquilo que é imposto. As pessoas querem consumir aquilo que elas têm interesse em consumir. E uma Netflix veio resolver isso. As pessoas consomem aquilo que elas querem. Sem anúncios, sem publicidade, sem tretas, elas consomem aquilo que elas querem. E o grande desafio da televisão vai passar por aí, que é nós darmos a oportunidade aos nossos clientes de eles consumirem só a informação que para eles faz sentido. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu não assisto televisão. Eu, por exemplo, na Sport TV, uma coisa que me irrita é eu não poder comprar um jogo de futebol só. É uma coisa que me irrita. Porquê é que eu tenho que assinar aquela porcaria durante 30 dias se eu só quer ver o Porto Sporting? Ou só quer ver o Benfica Porto? E se eu comprasse aquele jogo, nem que eles me levassem 10 euros pelo jogo, eu comprava só aquele jogo. Percebes?